E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida E eu peço desculpas, né, porque esse vídeo vai ser meio que um teste beta de alguns testes que eu estou fazendo Porque eu gravei, né, recentemente alguns vídeos, vou fazer o mesmo percurso hoje Só que hoje eu estou sem o microfone de lapela, né, como vocês podem ver Porque eu estou indo resolver umas coisas na rua e que não daria pra trazer hoje Porque assim que eu acabo as gravações, perto dos lugares que eu tenho que ir Eu tiro, coloco na bolsa e tudo mais, como vocês podem ver também, estou sem bolsa E enfim, né, e aí pra não ficar carregando bolso, enrolando fio, estragando, né Então eu vou gravar apenas com o microfone de fato do celular Eu acho que o vídeo não vai ficar tão bom, né, a qualidade vai ser bem menos O que vai ser menos é certeza, né, porque o microfone de lapela, ele realmente consegue captar melhor o som E isolar ruídos diversos, né Tanto é que quando está ventando, pelo microfone de celular pega bem mais do que pelo microfone de lapela Com o vento bem mais forte, né Então eu vou fazer um teste, outro teste que eu vou fazer também é que eu virei o celular, né Estou gravando do outro lado Tipo, pela câmera frontal também Mas ao invés da câmera estar para esse lado esquerdo, está para o lado direito Porque eu não sei se a impressão minha, mas nos vídeos que eu gravo do lado esquerdo Parece que eu estou na Europa, os carros que deviam estar do lado direito, estão do lado esquerdo E os que estão do lado esquerdo, que deviam estar do lado esquerdo, estão do lado direito Então eu estou fazendo esses dois testes, né O lado que a câmera deve ficar virada E a qualidade do áudio, né Para quando eu realmente precisar gravar sem microfone, se realmente compensa Ou se vai ser muito abaixo do som Vou procurar gravar com a mesma gravidade, né, de voz Com o mesmo volume Para ver realmente se dá muita diferença Ou se não E pelo teste que eu fiz em casa dá No caso eu consigo falar bem mais baixo E o áudio no vídeo sair bem melhor do que Aqui e provavelmente na rua, como tem ruídos diversos Vai ser mais ruim ainda Mas qualquer coisa desculpem Porque realmente esse é um teste Mas enfim, vamos para o assunto de hoje Que eu já falei demais Queria que tenha ficado claro Qualquer coisa vocês desculpem aí Eu estarei falando sobre Problemas de pele Ou enfim, que aparecem de forma externa no corpo De forma direta ou indireta Geralmente as mais famosas são Psoríase, eczema e dermatite, né Enfim Mas qualquer problema de pele em geral Máquinas, o que quer que seja Vão ter basicamente a mesma causa A mesma base de problemas Como fatores causais, né Nesse problema de saúde E que realmente se você procurar Solucionar no seu dia a dia E implementar Você realmente vai ter uma melhora absurda Considerável e significativa De forma substancial Porque muita gente acha Que o que nós comemos O que nós se alimentamos Não tem impacto direto Só que é pelo contrário Se você comer no mínimo Duas vezes por dia Ou nesse hábito diário Comum nos dias de hoje De comer seis, sete refeições diárias É impossível É muito improvável Você pensar que O que você come Não vai ter impacto Na sua saúde Aliás, até porque O que você come É o combustível do seu corpo É a matéria-prima Que seu corpo vai ter Pra te dar saúde Pra cumprir com suas funções Metabólicas Então se você não dá Combustível de qualidade Para o seu organismo Para as suas células Para os seus órgãos Claramente mais cedo ou mais tarde Isso vai culminar Em algum problema de saúde Não sei se dá pra vocês perceberem Mas eu tô suando um pouco Porque eu acabei de fazer exercício Apesar de estar tempo de chuva E até um pouco fresco Mas minha temperatura corporal Ainda tá um pouco elevada Só tomei banho E troquei isso aí de casa Então É por isso que eu tô suando Não tá tão calor assim não Mas enfim E aí se você não dá esse combustível De qualidade para o seu organismo Você vai padecer E mais cedo ou mais tarde Isso vai culminar em algum problema E vai culminar no problema Pelo qual sua genética é mais fraca Nas pessoas Que é provavelmente A saúde metabólica Ou de controle do açúcar Vai ser o pâncreas E vai culminar Numa diabetes Numa pressão alta Ou em outras pessoas também Na questão da Do rim Outras no fígado Na gordura do fígado Estes tem as rosas hepáticas Em algumas vai ser a pele Né Eu tenho tendência Pra ter acne Tem outras pessoas Que em casos mais graves Vai ser essas Outras três Que são mais graves Do que acne Nermatite Eczema Psoríase Enfim Entre outras E todas elas Têm esse fator alimentício Por trás Claro que também Não pode se descartar É um conjunto de fatores Mas não pode se descartar A parte emocional O sedentarismo Até porque A prática regular De atividade física É fundamental Pra regular neurotransmissores Estes hormônios Que vão contribuir Para diversas funções Metabólicas Só pra você ter noção A testosterona Seja no homem Ou na mulher Cumpre mais de 200 funções No nosso corpo O estrogênio Acho que o estrogênio Se eu não estiver enganado Mas um dos estrogênios Cumpre mais de 400 funções Então não é só A mulher ter fogacho Ter calorão na menopausa Ou o homem perder libido São inúmeras funções Isso eu falei De dois hormônios Tem claro Todos os outros hormônios Tem todos os outros nutrientes Vitaminas e minerais Mas principalmente Há três Eu diria quatro Na verdade Grupo de alimentos Que se você Reduzir da sua dieta Ou eliminar Melhor ainda Porque é absolutamente Possível viver sem Mas que Talvez de início Pareça um pouco difícil Porque todos os alimentos Que nos rodeiam Estão Presentes Nesses produtos Industrializados Processados E realmente São eles Açúcares refinados E seus derivados Nas suas mais variadas formas Existem mais de 25 formas de açúcar E aí às vezes você vê Um produto alimentício Sem adição de açúcar Mas você vai ler o rótulo Tem uma ou duas formas De açúcar Só que A população Não conhece Açúcares Como dito Seus derivados Trigo Glúten E seus derivados Glúten É a proteína do trigo Óleos vegetais Hidrogenados Gordura trans E seus derivados E também Laticínios Esses quatro Se você excluir Ou pelo menos Que se separa Apenas para ocasiões especiais Ocasionais Os quais você vai aproveitar Algum evento social Junto com a sua família Enfim Para realmente aproveitar a vida Até porque A extrema maioria Dos eventos sociais Acontece num final de semana Então você não precisa Comer de segunda a segunda Esses tipos de alimentos E optar por escolhas saudáveis Como Alimentos de origem animal Vegetais Legumes Hortaliças Ter um sono de qualidade Tudo isso Se você fizer É muito provável Que Em pouco tempo Você vai curar Esses problemas de saúde Caso você os tenha E se você quiser acelerar Ou se for um caso Muito grave Que não chegue Sei lá A cura Mas uma melhora Significativa Até hoje eu nunca vi Você também pode Lançar a mão De alguns suplementos Que vão ajudar Ou até mesmo Se o seu caso Não é tão grave assim Mas você quer Que o processo Seja mais acelerado Mais rápido A vitamina D É fundamental para isso A glutamina Porque vai melhorar A saúde dos intestinos A digestão Absorvendo melhores Os nutrientes Da sua alimentação Eliminando melhores toxinas Complexo B O magnésio O ômega 3 Fundamental para reduzir Processos inflamatórios E esses problemas de pele Nada mais é Que inflamação sistêmica No seu corpo Que está saindo para fora Na verdade E que bom Porque é um problema Menos grave Do que essa inflamação Causar um infarto Um AVC Um derrame Um Alzheimer No longo prazo E outros problemas Mais graves Mas enfim Acredito que tenha ficado claro Que se você mudar Seu estilo de vida E principalmente Focando Priorizando A sua Densidade nutricional Suas escolhas alimentares Seus hábitos alimentares Você realmente vai Melhorar Sua Seu dia a dia E não só isso Você vai perceber Sua melhora Dia a dia Semana a semana Aí você vai melhorar Tantas outras coisas Como Sono Vitalidade Disposição No seu dia a dia Ser uma pessoa Com mais controle emocional Entre tantas outras coisas Mas enfim Basicamente é isso Acredito que tenha ficado claro Se você gostou Se inscreva no canal Aperte o sininho Para receber os próximos vídeos Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Familiares Se você tem alguém Que você conhece Com esse problema de saúde Com algum desses Compartilhe Porque Realmente Se ela implementar O que foi compartilhado Aqui de forma simples Não precisa nem de Algo Muito restrito Algo realmente Individualizado Mas só no geral Pelo que a pessoa Tem conhecimento de açúcar Óleo vegetal Substituir por gordura saudável E assim por diante Ela já vai melhorar De forma substancial Ok? Se você gostou Dá o like Se você não gostou Dá o dislike Comenta Por que você não gostou Por que eu posso estar melhorando Para realmente Compartilhar um conteúdo De melhor qualidade Ali é o hospital Ó Onde minha mãe trabalha Mas é isso aí Tamo junto Sucesso Uma saúde e excelência Para todos nós Até o próximo vídeo Falou Onde minha mãe trabalha Onde minha mãe trabalha Onde minha mãe trabalha Tchau.